fala galera que está falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Clash Royale galera e esse galera no último vídeo a gente conseguiu essa carta aqui galera só que a gente conseguiu aqui o gigante ou esqueleto gigante aqui no último vídeo e sim galera eu sou muito essa senhora as vezes o meu melhor não funciona da cabeça então eu esqueci de mostrar que a vocês a carta nova que eu ganho ganho aqui a bruxa aqui do fãs foi no cine que o cara foi que a gente ganhou a gente ganhou aqui num pau desse aqui ó foi um pau desse aqui e também no último vídeo eu gravando ganho aqui esse gigante esse esqueleto gigante aqui a gente mais essa é muito fraquinha agora até agora ela é muito fraquinha tá no nível 1 ali eu quero tentar achar mais uma mais uma carta dela aí pra gente subir ela de nível aí para ir para nível 2 ok ela assim ela é muito fraque só tem que entrar de de pontuação de vida então vou deixar ela aí na reserva e esse é o meu deck que eu tô jogando aí ultimamente no último vídeo eu consegui algumas vitórias consegui ali galera nossa no instante chega aqui em 168 troféus a gente é quase subindo para a arena arena 13 na arena 3 na arena 4 na arena 4 na arena 4 na arena 4 aqui que é 1100 troféus ali então para tentar assumir tentar subir para a arena arena 4 mas primeiramente bora ver que esses esses baú aqui ó bora ver que qual que vai vir aqui primeiramente aqui ó mais duas cartas aqui é ouro esqueleto 4 esqueleto e ver nossa galera mais uma carta rara aqui com vocês aqui ó toda vez que eu tô abrindo aqui toda vez que eu tô abrindo esse esses baú aqui a gente tá vindo uma carta rara aqui pra gente mais uma carta rara ali foguetão ali pra gente meter na gareta galera ali mais uma carta rara a gente tem aqui agora foguetão muito bom esse foguetão dá conta de dano deixa eu ver aqui nossa muito tão nem dá ali 700 de dano ali então eu acho que esse é quanto de elixir que ele toma 6 de elixir eu vou deixar ele aí depois a gente coloca ele aí no nosso deck então bora pra batalha né primeiramente abrir isso aqui que só vem besteira nisso aqui ele carta ali de exército esqueleto e aqui vem aqui para ver o que vai vir ouro só carta fiosa então bora pra batalha aí bora em busca de uma batalha bora ver quem vai vir para essa batalha até que carregou rapidão aqui o jogo às vezes mas quem não buga né porque ultimamente vem empucando aí demais e a gente não consegue jogar direito bora ver ele aí vamos jogar ele contra a eneeropip bora jogar aqui nosso nossa casa aqui de goblins para ver que vai fazer a prova que ele vai fazer ali e botou ali o bebê dragão ali do outro lado bora botar aqui nosso bebê dragão e desejado aqui bora tentar fazer um combo aqui com o nosso príncipe bora tentar fazer um combo aqui com o nosso príncipe aqui do outro lado que gastou muita energia do outro lado ali bora aí botar se ele botou esse o exército de esqueleto então bora botar aqui ó nossos servos aqui e a gente vai conseguir ali levar dele é conseguimos ali levar ali o servo o exército de esqueleto ele bora botar aqui nosso gigante agora a gente vai botar aqui nosso gigante desse lado aqui pra gente conseguir ali fazer um combate primeiramente vou esperar que enche aqui pra gente também ter elixir aqui pra gente colocar aqui mas ele colocou ali o a volta desse lado aqui nosso gigante e bora botar aqui aqui ó bora lá atacar com o nosso nossa bomba tá lá conseguimos ali derrotar pelo menos as arqueira deixa nossa ele tá indo muito bem né eles estão muito bem ali botar aqui nossos esqueletos aqui ó pra ajudar conseguimos ali derrotar os esqueletos dele desse lado aqui a gente bota aqui o nosso nosso bebê dragão aqui do outro lado a gente não começou muito mal aqui no vídeo mas ele tenta ligar a nossa ele tem também ali o nossa a gente não não vai não vai conseguir para esse combo aqui não vai mesmo conseguir para esse combo ali pra tentar fazer um bom dano aqui nesse gigante dele é ele já levou essa nossa torre aqui a gente não vai conseguir ali parar ele vai escolher essa bomba ali é levou até o nosso nosso ali vamos tentar parar isso aqui nossa ele tem até até esse negócio aí a prova tá aqui ó as as esqueleto contra as as esqueleto e deixou aqui volta aqui nosso bebê dragão ele foi bem lá foi bem demais ele volta aqui nossos servos ele vem novamente ali com um gigante esqueleto giganteiro volta aqui o nosso a nossa mini peca para tentar parar ele ali e ele tá indo muito bem aqui bora tentar botar aqui é não conseguimos parar o gigante dele ele vai fazer não aceitar todos os gigantes ele tá usando ela todos os gigantes estão ele tá usando ali dois gigantes consegue levar pelo menos o autor e vou tentar atacar ele pode tentar atacar ele com tudo ali com o nosso esqueleto nosso quase não foi muito bem bota aqui pra ajudar aqui a nossa mini peca a gente tá fazendo um bom dano ali vai ter fazer derrotar que eu vou botar aqui nosso gigante aqui pra tentar defender aqui nossa torre que ele tá derrotando nossa torre ali rádio volta aqui nosso esqueleto do outro lado é para a gente ter colocado aqui ó aí gente foi merda vou botar aqui nosso nosso príncipe ele vai levar nossa torre sai daqui sai daqui sai daqui sai daqui não 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 conseguimos tirar ali conseguimos ali matar a gente tá indo bem ali do outro lado hein tá tá lá conseguindo ela não só pensei que novamente não ia conseguir essa vitória aqui no último vídeo foi a mesma coisa a gente conseguiu ali da volta por cima a gente ficou ali só com cento e pouco ali de nossa na nossa torre principal a nossa torre do rei a gente foi muito bem aqui mais 30 troféus na nossa mão bora bora aqui bora ver aqui como é que a gente foi aqui ó a gente tá faltando salvação a vitória ali galera a gente pode ir para a arena 4 ali para a arena 3 então bora ver aqui a gente vai fazer mais uma batalha né deixa eu ver aqui nosso clã tá aqui ó tá subindo aqui nosso cor do clã aqui pra gente abrir nosso baú do clã não sei se vim muito carta boa do nosso baú do clã então bora buscar aqui de mais uma batalha bora ver quem vai ver nossa tá carregando rápido aqui ó e a gente já está na arena 4 galera estamos aí já vamos fazer uma batalha aqui na arena 4 então bora ver grande ó bota aqui nossa cabana de goblins aqui desse lado e chovemos que a gente pode fazer e embora tentar atacar ele aqui ó e bata lá toma boa a gente foi bem que tem um um pouco de dano ali na mini peca dele vou botar aqui nosso bebê dragão do outro lado ele vem fazendo a gente jogando ali com bota aqui ó bota aqui pra tem matar esse coisa dele ali ele bota ali a a mosqueteira dele chovei bota aqui na sua nossa mini peca aqui ó ó vai pôrra foi pão ali bota aqui nossos servos aqui pra ajudar nossa nossa mini peca e ele levou ali nosso nosso inimigo peca fácil a gente tá mal do outro lado de galera bota a tentar então atacar desse lado aqui ó só ver se fico a gente pode fazer temos aqui novamente ou botar aqui ó para ajuda aqui nossa ele botou ali a levou a nossa torre para tentar derrotar esse coisinho dele aqui tá indo bem ali do outro lado bora botar aqui, deixa eu abrir aqui, levou ali, deixa eu ver, bora ver o que a gente pode fazer bora botar aqui ó, não tem muito tempo então bora botar aqui nosso gigante aqui, nosso esqueleto gigante e vai, 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 carrega, elixir, bora botar aqui nosso esqueleto ali para ajudar nosso gigante ali bora, a gente foi bem ali do outro lado, bora botar aqui nossos servos aqui do outro lado e bora conseguimos levar ali a torre dele, a gente foi bem do outro lado ali, bora ver o que a gente pode fazer aqui bora botar aqui nossa cabana aqui ó, para ajudar aqui a defender e bora botar aqui nosso bebê dragão aqui para também ajudar a defender e bora ver o que a gente mais pode fazer, vai, 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 leva, leva botar aqui essa, pá, toma, beleza, volta do outro lado aqui o nosso esqueleto gigante para tentar atacar a torre dele volta aqui, é, eu acho que eu fui besteira de botar uns esqueletos ali ó, botar aqui nossos servos aqui para tentar matar essa, vai, 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 é, até que a gente foi ver um dano razoável ali nele bora botar aqui nosso bebê dragão aqui ó, para tentar aqui, é, para tentar colocar lá em cima, eu botei fim merda ali mas beleza, para tentar fazer esse nosso, nosso gigante ali e bora botar aqui nosso exército esqueleto também aqui ó vamos tentar ajudar, tentar ajudar nosso gigante ali, a gente ta indo bem ali no ataque, vamos, 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 vamos vamos ver se ele vai, se ele vai botar aqui ó, tá, ataca ele aqui com e, pá, tá lá conseguimos fazer um bom dano razoável nele ali novamente, vou botar aqui nosso, para tentar ajudar aqui para defender e vou botar nosso, nosso bebê dragão a gente conseguiu mais três coroa aqui nossa jogou demais aqui gente foi bem demais aqui contra esse chico e checo hc nosso clã bota cada nome estranho não sei nem como é que se pronuncia o nome que esse cara bota aí bom a gente conseguiu aqui subir para a arena 4 galera estamos aí na arena 4 aqui novas cartas a gente pode liberar pra gente muito bom tá nossa foi difícil chegar aqui com o jogo bugando até que agora o jogo no google mais tomara que continua assim a gente e aqui para agora a arena arena 5 aqui ó que a gente tem que conseguir mil e quatrocentos troféus e na arena 5 em autos autos cartas novas então esse grau dos aqui esse vídeo aqui pra vocês com duas vitórias época em cima de aqui ó tem carta nova aqui pra gente comprar até que a gente poderia comprar mas não tem moedas aí então senhora disse a vocês também no último vídeo que eu tô juntando um dinheiro aqui ó eu não juntando gemas aqui pra gente comprar aqui ou esse baú mágico ou esse baú gigante aqui esse baú super mágico aqui não sei bora ver e eu vou tentar juntar aí essas gemas aí temos aqui ó liberou é aqui ó ok vai pegar aqui mais quatro de de gemas ali então essa ela vou finalizar o vídeo aqui trouxe aqui duas vitórias aqui pra vocês muito bom a gente foi muito bem aqui com duas vitórias aqui no vídeo a gente vem jogando muito bem o nosso clã está aqui o nosso clã isso aqui é global local isso aqui é o clã isso aqui a galera aí os melhores globais e tem aqui local aqui ó tem um american legend legend ali é o melhor quem sabe no futuro a gente pode chegar aqui entre os dez primeiro ou entre ou quem sabe ali em primeiro jogadores aqui eu sei o que isso aqui não então eu sou novo aqui isso aqui é o globais aí é os melhores dos melhores aí então significa é os picas da galáxica então ela tem até que eu ia bom abrir aqui o baú do rei aqui pra ver aqui ó 317 de ouro mais duas gemas mais uma carta ali da mini peca e porra mais um corredor só tá vendo carta nova aqui pra gente esse vídeo mais dois gigantes canhão a gente já tem é pelo menos já liberou aqui mais uma carta pra gente é um corredor né galera esse aqui se não me engano é o nome dele é corredor deixa eu ver aqui é corredor a gente já pode fazer um bom deck aí pra gente pra batalha aí no próximo vídeo nessa arena nessa arena 4 então vou finalizar por aqui galera então esse galera vou ficando por aqui pedindo até já vocês se inscreva no canal deixe seu like e compartilha na rede social e galera digo seus amigos e até o próximo vídeo fui